Fala galera do canal, esse é mais um Manual do Guitarista Rui E eu estou aqui na Big Bang Instrumentos Musicais Pra testar, fazer hoje um review de comparativo entre modelos de violões Yes, tocando o mesmo setup, do mesmo jeito, a mesma música, o mesmo John Mayer Pra você saber se o violão tem o mesmo som, pra acabar com a balela E hoje eu vou falar desses caras, do Sunset, que é um folk dreadnought E do RB100, que não é carro da Red Bull, mas tem número de carro da Red Bull Parece, né, número de carro da Red Bull Pra quem gosta de Fórmula 1, que eu amo Fórmula 1 Sou fã do Lewis Hamilton Eu sou Ayrton Senna desde criancinha Certo, mano? É nóis! Eu vi o Ayrton Senna, entendeu? Eu vi o Ayrton Senna, cara E bom, galerinha, antes de mais nada, eu pedi pra vocês Ajude o canal, seja membro do canal Custa R$1,99 por mês, você vai ajudar com a manutenção desse canal Pra eu conseguir estar aqui fazendo os vídeos Vai contribuir comigo Me ajuda, que isso aqui é uma coisa que ajuda a pagar os leis das crianças A pagar a pensão da minha filha Isabela Isso aqui ajuda a comprar pra ela um tênis A comprar uma coisinha pra ela Quando vem um dinheirinho aqui que alguém faz um agrado pra mim Eu já faço alguma coisinha pra minha filha Isabela Ou no final de semana eu compro umas pizzas pra Jéssica, pra Isabela Além da hashtag Alancasá com a Jéssica, você vai estar ajudando Mas se você não quer ser membro, porque não tem a conta do Google Play Faz aqui ó, faz um pix pra ajudar o canal Contribua com o canal Imagina que você tá no farol e eu tô lá tocando violão Você fala, pô, gostei, deixa eu dar uma gorjeta pra esse cara É parecido, só tô no seu YouTube E se você é duro que nem eu, você pode me ajudar muito também Sabe como? Entra aí ó, se inscreve no canal Ative as notificações e fique por dentro das novidades Bom galerinha, hoje eu vou falar desses dois carinhas aqui ó Do Tajima Sunset e do Redburn RB100 Eles têm as suas diferenças aqui Olhando assim pra eles aqui São parecidos em questão de acabamento São acabamento fosco, acetinado Todos são instrumentos na cor natural Mas existe um diferencial aqui O Tajima tem o tampo maciço E o Redburn tem o tampo laminado São algumas coisas O Tajima ele vem com bag animalesco É um bag muito legal O Redburn não vem com bag O Redburn ele vem com Fishman Prezes 2 E o Tajima vem com aquele TQ10 Que esse aqui é maneiro aqui São violões que tem propostas similares E o preço deles São basicamente a mesma coisa Olhando aqui a etiqueta Da Big Bang Instrumentos Inclusive você pode clicar no link aí pra comprar deles Tô vendo aqui ó O preço é Esse aqui que vem com bag é mais barato Mas mano Eu olhando aqui eles aqui O Redburn é bonito, cara Tem uns detalhes A Tarraxa é bonita O Tajima também é um violão bonito pra caramba Mas assim A gente tem que ver eles ligado pra saber do som E ó Se vocês quiserem saber mais sobre ele É só você pegar ó Clica aqui embaixo aqui ó Que vai ter o link com os dois reviews Com o review do Sunset E o review do Redburn RB100 Pra vocês curtirem E vamos fazer o seguinte Eu gostei dos dois violões Tem um acabamento legal Mas vamos fazer um som com eles Pra vocês poderem saber Como que é a qualidade deles Vambora Vamos lá Vamos fazer um somzinho Vambora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.